Se você é daqueles que adora colocar a mão na massa e preparar delícias na cozinha, com certeza vai amar esse vídeo cheio de dicas e recomendações sobre as melhores batedeiras planetárias do mercado. Bem-vindo ao Descubra Cozinha! Aqui, você vai encontrar tudo o que precisa saber para escolher a batedeira planetária perfeita para suas necessidades, seja você um cozinheiro amador ou um chefe de cozinha profissional. E olha só, cada modelo tem um design incrível que mescla a modernidade com um toque vintage, para deixar sua cozinha ainda mais charmosa. E como escolher a batedeira planetária ideal? Fique tranquilo, nós temos todas as dicas e recomendações que você precisa. Desde as batedeiras mais potentes até as mais duráveis, você vai descobrir qual é a melhor opção para preparar massas leves ou pesadas no ponto ideal. E aí, já deixou o seu like? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sempre por dentro dos nossos novos vídeos. Então, se você é um amante da cozinha e não dispensa uma boa batedeira planetária, vem comigo que eu vou te mostrar as melhores opções disponíveis. Ah, e na descrição do vídeo, temos o link de cada produto, para que você possa conferir tudo de pertinho. A batedeira planetária Cadência Colors é simplesmente incrível para quem busca qualidade, desempenho, estilo e a melhor batedeira planetária para uso doméstico. Com 400 watts de potência, ela é capaz de misturar todos os tipos de massa, desde as mais pesadas, como a de pão, até as mais leves, como cremes. E o desempenho fica ainda melhor graças ao sistema orbital em que o batedor gira em seu próprio eixo, resultando em uma massa mais homogênea. É também graças ao conjunto duplo de engrenagens que a batedeira planetária Cadência apresenta alta durabilidade e melhor desempenho. Ideal para uso doméstico, este modelo é compacto e possui cuba de 3 litros com tampas que fecham totalmente. E para melhores resultados no ponto das massas, possui 8 velocidades controladas por botão giratório. E se o seu sonho é ter uma batedeira planetária colorida, saiba que a cadência Orbit Scholars tem diferentes cores à sua escolha e que dará um toque muito especial na sua cozinha. Agora, se você quer uma batedeira planetária com mais potência, vamos de Arno Deluxe SX30. Com mais de 45 anos de experiência na fabricação de batedeira planetária no Brasil, a Arno entende do assunto e oferece excelentes modelos como o Deluxe SX30. Se você procura melhor batedeira planetária com bom custo-benefício, aqui vai nossa recomendação de uma ótima opção com 600 watts de potência. Este modelo possui excelente desempenho para preparar diversos tipos de massas. Para facilitar ainda mais o preparo das receitas, a batedeira também possui duas tigelas com bico, cada uma com capacidade para 4 litros, que podem ir ao freezer e ao micro-ondas. Além disso, a batedeira planetária Deluxe da Arno também possui 8 velocidades com função no início suave, que começa em velocidade menor para evitar respingos, podendo ir aumentando gradativamente de acordo com a necessidade da receita. Para melhorar ainda mais o seu tempo na cozinha, o Arno Deluxe foi projetado para operar com o mínimo de ruído e para te oferecer mais opções tem o modelo branco e o preto para você escolher qual combina mais com a sua decoração. Quer mais opções de velocidade? Então a Philco PHP500 Turbo é a sua pedida. Essa batedeira planetária é perfeita para quem deseja criar receitas com precisão, pois esse modelo conta com 11 velocidades e função turbo, assim oferece mais opções para as massas saírem no ponto certo. Para melhorar ainda mais seu desempenho, a batedeira possui 500 watts de potência e uma tigela de 4 litros, permitindo preparar grandes quantidades de ingredientes de uma só vez. Ela também possui um alimentador acoplável à prova de respingos que não tampa toda a tigela, mas permite adicionar ingredientes com praticidade durante os preparos. A KitchenAid Artisa é uma batedeira planetária de alta qualidade, com corpo metálico extremamente durável que proporciona estabilidade durante o funcionamento. Com tigela de aço inox com capacidade de quase 5 litros e tanto anti-respingos quanto alimentador, é possível preparar grandes receitas com facilidade. O motor tem 275 watts de potência e 10 velocidades, e as engrenagens planetárias fazem 59 pontos de contato nas laterais da tigela. Além disso, é possível acoplar diversos acessórios para deixá-la ainda mais versátil. Disponível em várias cores, a KitchenAid Artisa é uma das melhores batedeiras planetárias para profissionais. No entanto, ela é bastante pesada, tem valor elevado e acessórios caros. A batedeira planetária Sterbav Inox é a escolha certa para quem procura desempenho, qualidade e praticidade. Com 750 watts de potência e 12 velocidades, é capaz de preparar as receitas mais trabalhosas sem esforço. Além disso, a cuba de inox é resistente às mudanças de temperatura, podendo ser levada do freezer para o forno sem problemas. O modelo possui tanto a prova de respingos quanto alimentador, permitindo adicionar ingredientes durante o preparo, e capacidade para até 4 litros, permitindo preparar várias receitas de uma só vez. Possui função partir da suave para maior precisão nos pontos de massa e ventosas ultra-resistentes para maior estabilidade. O design é moderno e a abertura da batedeira é fácil, bastando acionar o botão lateral. No entanto, é um modelo mais pesado e com valor mais elevado. E aí, qual é a sua opinião sobre as melhores batedeiras planetárias? Qual delas você prefere? E qual é a sua receita favorita para preparar na planetária? Deixe nos comentários abaixo, vamos adorar saber! Lembre-se de que a escolha da batedeira planetária ideal depende do tipo de uso que você vai fazer, então escolha sabiamente e divirta-se preparando deliciosas receitas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Até a próxima!